Eu vou mudar a ingresso da manhã, não sei se eu posso cantar o corinho ou não, eu vou botar muito esse corinho. Aqui neste lugar, quero agradecer a vitória, aqui neste lugar, quero agradecer a vitória. Aqui neste lugar, quero agradecer a vitória, aqui neste lugar, quero agradecer a vitória. Aqui neste lugar, quero agradecer a vitória, aqui neste lugar, quero agradecer a vitória. Aqui neste lugar, quero agradecer a vitória, aqui neste lugar, quero agradecer a vitória. Aqui neste lugar, quero agradecer a vitória. E Ele está aqui, de braços abertos, para oferecer a vitória, aqui neste lugar, quero agradecer a vitória.